As comissões terão, terão de saber que o algo do povo é esse poder As comissões terão de apontar esse algo que o povo quer alcançar Quer alcançar As comissões terão de saber que sem a política não podem vencer Não podem vencer E que não só não podem vencer, como terão também de morrer Quando aconteça que as comissões não sirvam os interesses dos aldeões Quando aconteça que façam o jogo dos senhores da terra e não o do povo E não o do povo Junto-se o povo em reuniões Substitua as comissões Em reuniões As comissões terão de dizer Que só com as armas se salve o poder Enquanto o povo tomar, tomar o poder São as comissões que vão exercer a Câmara da Terra As finanças também São as comissões que o povo lá tem Que o povo lá tem Democráticas por fora e por dentro Revogáveis a todo momento As comissões terão de dizer Que só alicerces do novo poder E então podemos aqui tirar conclusões Quanto à importância de tais comissões E finalmente acrescentarei Que o barco do povo Vence o que eu sei Pois vence o que eu sei Que o barco do povo Sai triunfante Se o povo for sempre o seu comandante For sempre o seu comandante Que o barco do povo Sai triunfante Se o povo for sempre o seu comandante For sempre o seu comandante Vai!